Pauta 4. Pesquisa do Instituto Ipesp mostra o Lula com 56% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 47. Dados indicam uma diminuição de um ponto percentual na diferença entre os candidatos. O levantamento divulgado ontem foi publicado em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, a Abrapel. Os números apontam Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 53% dos votos válidos e Jair Bolsonaro do PL com 47%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos e nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Comparando com a pesquisa do Instituto feita na semana passada, Lula oscilou um ponto para baixo e foi de 54% para 53%. Já Bolsonaro oscilou para cima e passou de 46% para 47%. Já no cenário com votos totais, o candidato petista tem 49% e o atual presidente chega a 43%. Brancos e nulos são 6% e não souberam ou não responderam 2%. O levantamento foi feito com 1.100 pessoas entre os dias 17 e 18 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Olha, quando você vê de novo o IPESP do senhor Antônio Lavareda, que durante um tempo teve uma carreira respeitável nas ciências sociais, trazendo agora uma pesquisa que ele divulga, votos válidos, é o mesmo que divulgou um texto dizendo que era inapropriado no primeiro turno você considerar os votos válidos como um elemento para julgar a eficiência das pesquisas, Marcos. Então assim, ele disse que lá não servia e agora passa a servir. Então eu acho que a gente precisa ter coerência. O que está acontecendo? Eu já vou entrar nos números da pesquisa, me dá um minutinho a mais. Mas é importante o seguinte, coerência e respeito com quem consome as pesquisas. Porque quando, você tem duas opções quando você é confrontado com o erro. Você assume o erro, fala, olha, errei, a gente vai aprimorar, não entendo que foi um erro, mas entendo que cabe aperfeiçoar, pronto, você assume a postura de humildade. Alguns donos de instituto estão fazendo isso, estão tentando melhorar. Suficiente? Não sei. Não sei. Mas estão fazendo. Agora, alguns estão dobrando a aposta. Estão dobrando a aposta. Estão tendo quase uma postura sindical defensiva. Acho que isso tem que ter um cuidado muito grande, porque isso vai contra os interesses da população. Agora, falando desses números da pesquisa, é interessante notar o seguinte, ela está ali na margem de erro. Na margem de erro. As diferenças entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula diminuiu. 53 para um, 47 para outro. Que já são números muito diferentes do que a gente tem acompanhado em alguns outros dados da tendência, mas ainda encontra-se na margem de erro, Marcos. Então, a gente já consegue entender que aquela análise que a gente traz sistematicamente aqui, que a licença está mais disputada do que em outros momentos, ela é fato. E vale lembrar que o IPESP trouxe, na véspera do primeiro turno, uma diferença de 14 pontos. O Bolsonaro não chegava a 40. E a gente sabe qual foi o resultado. Então, assim, os institutos precisam aperfeiçoar, ter correções. Eles são importantes para analisar algumas coisas, mas, nesse caso, mostra que a tendência, que é o que eu trago aqui, principalmente quando você pondera os dados de renda, a diferença tem diminuído. Acredito que hoje deva estar na casa dos 3% ou 4% quando a gente faz a correção ali, principalmente da composição de renda da população da amostra.